Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, público aqui presente, que nos acompanhe pelas redes sociais, pela internet. Quero iniciar a minha fala nesta noite, trazendo aqui um relato de uma família, que na verdade são várias famílias que passam por situações muito parecidas. E que, já há algum tempo, já vim até esta casa fazer uma reivindicação em prol aos pacientes, tanto do CAPS, da saúde mental, como também do CAPS-AD. Temos um relato de familiares da reclamação de falta de psiquiatra aqui no nosso município de Capivari. Muitos pacientes sem medicamento, além de falta de atendimento de psiquiatra, que está faltando, não tem a receita para pegar o medicamento. E, às vezes, quando consegue a receita, não tem o medicamento. Tem um relato, para vocês verem, tem um relato de um paciente que faz tratamento de saúde mental desde os seus 5 anos. Hoje ele tem 22 anos. Desde os 5 aninhos de idade, ele faz o tratamento pelo psiquiatra, toma alguns medicamentos. E, há algum tempo, ele está sem esse medicamento, porque não tem consulta com o pediatra, está tentando e não consegue. Não tem receita. E também, quando consegue uma receita, está com dificuldade de encontrar o medicamento. Então, ele está sem tomar medicamento, resumindo. E, simplesmente, ele tomou um destino ignorado e tal. Foi aparecer no outro dia, a família desesperada, desesperada para encontrar este jovem, porque não sabia onde ele estava, ligava no celular e não atendia. Enfim, ele só apareceu no final da tarde do outro dia, para o alívio da família. Para o alívio da família. E a mãe, relatando que isso é por falta de que ele não está recebendo o atendimento necessário, ou seja, não está tomando o medicamento que ele sempre tomou. A gente sabe que tem relato de pacientes que também há necessidade de pessoas que vão até a casa e não está sendo feito também esse tipo de atendimento. Assim como também teve problemas na parte do transporte de pacientes do CAPES, que precisa, ou a perua, o van, que passa para ir até a unidade para fazer todo o seu atendimento. Enfim, estamos observando que está uma falta de atendimento nesta área específica da saúde mental, que é um caso muito importante e que precisa ser tratado com muita responsabilidade. A gente sabe das dificuldades também que tem com relação à contratação do profissional, mas nós precisamos, o município, ou melhor, a Secretaria da Saúde, precisa dar uma resposta e resolver definitivamente esta situação, para que famílias não venham passar por problemas até mais sérios, por falta de tomar um medicamento. Até mesmo, segundo essa família, que eu prefiro aqui preservar até mesmo a identidade desse paciente, que, como eu disse, desde os 5 anos de idade toma esse medicamento, toma alguns medicamentos para a saúde mental. E de um tempo para cá, constantemente está faltando esse medicamento no posto de saúde, coisas que nunca faltou. Olha só, ele hoje tem 22 anos, desde os 5. Nunca houve tanta falta como agora. Então, a gente vê que essa questão da falta de medicamento, de longo tempo, de muito tempo, a gente sabe, constantemente pessoas vêm nos procurando, assim como também os demais vereadores. Esperamos que a administração possa resolver essa falta de medicamento e também resolver a questão do profissional. Eu não sei se é questão do salário, se não tem essa oferta, é pouco atrativa para o nosso município. Se for pouco atrativa, de repente tem que se estudar aí um valor para tentar agariar, tentar buscar esse profissional para que possa estar atendendo esses pacientes aqui no nosso município. Então, esperamos uma resposta por parte da Prefeitura para solucionar e resolver esses problemas que os pacientes, tanto do CAPS-AD, como também do CAPS de saúde mental, estão encontrando essas dificuldades, possam resolver esses problemas. E hoje, por acaso, eu entrei ali, ainda dentro desse assunto, com relação principalmente à falta de medicamentos, eu, por acaso, entrei no site da Prefeitura, na parte de licitações, e eu vi ali diversas compras, e uma delas me chamou a atenção, não que seja errado, não estou falando que seja errado isso aí, porque até então, eu não sei para que fim se deu esses equipamentos, porque eu não procurei entrar, ver o edital. Por exemplo, tinha uma emenda parlamentar que estava sendo usada, uma licitação que vai ser usada através da emenda parlamentar, para comprar móveis e eletrodomésticos para a área da saúde. Olha, eu tenho a informação que eu até recebi hoje, que R$ 100 mil vai estar entrando por parte de uma conquista do partido do PMDB, em conjunto com o vereador Denilto Rocha, ainda uma promessa antiga aí também do deputado, na época do professor Bolinha também, que está junto com a gente, que vai entrar R$ 100 mil. Olha, eu não gostaria de ver essa emenda sendo gasto com móveis e com eletrodomésticos, por mais necessidade que de repente a Secretaria de Saúde possa ter para um setor ou para outro setor. esse recurso eu peço que seja especificamente para compras de medicamentos ou até mesmo compra de exames eletivos como o Valdir está solicitando aqui, né Valdir, através desse requerimento. Que não se use, por mais que seja, eu sei que às vezes de repente precisam móveis aqui, um eletrodoméstico de algum departamento, algum setor, não estou falando que é errado, mas eu não gostaria de ver a emenda que a gente está conquistando aí para esses fins. Por quê? Porque eu prefiro mais investir na parte do medicamento, na compra de exames, do que resolver esse problema. Por quê? Eu sei que a população está precisando. É questão de prioridade. É questão de prioridade. De repente eu estou olhando com a minha casa lá, tem um sofá velho lá, o sofá está rasgado, eu preciso trocar o sofá. Mas de repente eu preciso comprar um medicamento que é essencial para a sobrevivência, que é aquele medicamento de uso contínuo. O que eu vou fazer? O sofá vai esperar um pouquinho. A hora que as coisas melhorarem, a gente compra. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos comprar o medicamento. Então, essa emenda, especificamente, que é uma emenda que é para custeio, que possa ser usada para esse fim. Pelo menos a emenda que está entrando aí de 100 mil reais, por parte de uma conquista aí do partido do PMDB, junto minha, do Denilto, assim como também possivelmente vai entrar agora também mais 100 mil de custeio também, por parte também de um outro deputado do partido, para que possamos, esses recursos possam ser utilizados especificamente para isso. Está bom? Para custeio. Me concede uma parte? Pois não. E, acho que está abaixo o microfone aqui. É importante isso que você falou, porque, assim, a emenda, muita coisa, até a gente estava conversando com o Nelson outro dia, que o vereador acompanhe, quando ele faz o pedido da emenda, realmente, para que o objeto da emenda venha correto. Porque fica inviável, tipo, se vem o objeto que é aquisição de material permanente, não vai dar, não daria, no caso, para se comprar medicamento. Então, é importante... Nesse caso que eu estou citando especificamente, é custeio. É importante que o vereador, quando ele faz o pedido da emenda, então, se o objeto é custeio, maravilha. E eu acho que isso, hoje em dia, realmente é mais importante, para a compra de medicamento, para tudo. O Nelson estava no gabinete, nós estávamos, até vendo, a emenda era para custeio, que a gente até, na época, ficou muito feliz, a conquista do Nelson. Parabenizo que vocês estão conseguindo. mas acompanhem, acompanhem, porque, se não, fica ruim depois, se o objeto não vem de acordo, a gente colocar de uma maneira que o gestor, no caso, o secretário, ele não consegue fazer a compra. Isso, eu acho que, realmente, cabe a nós, vereadores, acompanhar e solicitar, junto ao deputado, ao assessor, que o objeto da emenda venha de acordo com aquela necessidade do município. Obrigado pela parte. Perfeito, Júnior, perfeito a sua colocação. Até mesmo, quando foi falado com relação a custeio, eu, pessoalmente, já falei para o próprio prefeito, comentei com ele, está vindo essa emenda para custeio, gostaria que este recurso possa ser destinado para a compra de medicamentos ou compra de exames, para esse fim. Claro que cabe à secretaria, cabe ao gestor, determinar o que vai ser feito. Eu não gostaria de ver recurso de emenda que nós estamos lutando com os deputados para fins, de repente, para comprar móveis ou eletrodomésticos. Entendeu? É, se tem outra emenda com relação para esse fim, entendeu? Eu só estou dando um alerta aqui com relação a esses recursos que estão para vir. Então, porque, de repente, pode ocorrer. Então, eu já estou adiantando aqui, antecipando para que não aconteça isso com as emendas que estão vindo aí dessa parte do custeio. Porque a gente vê a reclamação é grande da população da falta de medicamentos. Não precisa... A gente sempre está questionando isso aqui, isso aí é... Semanalmente, a gente é deparado por munícipes nas ruas e vem fazer os comentários. Então, gostaríamos que seja para esse fim. Então, é só deixar esse alerta. Peço a conclusão, vereador. Já vou concluir, presidente. E solicitar mais uma vez que o município, tanto a Secretaria da Saúde, tenta fazer uma solução, resolver essa questão da psiquiatria, do psiquiatra, para que os familiares, ou melhor, até o paciente que necessita de um atendimento, que necessita de receita, de um acompanhamento, não fique sem... sem o atendimento necessário para esses pacientes, para não acontecer surtos como aconteceu de uma família agora nesse final de semana, como a gente sabe também que já ocorreu de outros casos aí na cidade. Então, esperamos uma resposta positiva por parte do Poder Público. É isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos.